Eu amo a falta de silêncio do mar O do iá, o do iá Eu vi mamãe o chão da cachoeira Sentada na beira do rio Eu estava na beira da praia Com vida, espancada, sazota do mar Pra dormir, o que parque é esse? É o parque de Gorda Preta É o parque de Gorda Preta É o parque de Gorda Preta